Música Sorriso bonito e mais qualidade de vida. Os centros odontológicos do programa Brasil Sorridente vão receber mais dinheiro para melhorar o atendimento à população. De acordo com os serviços prestados, os centros vão receber até 20 mil reais por mês. E quem utiliza os serviços do programa vai poder avaliar o atendimento e o tratamento que receber. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música Seu Jacó tem 71 anos. Veio procurar o Centro de Especialidades Odontológicas para fazer uma prótese dentária. Música O senhor acha que quando o senhor colocar essa prótese, o senhor vai poder comer, vai alimentar melhor? Vou, com certeza. Com certeza. Música O que o senhor deixou de comer nesses 10 anos que o senhor perdeu os dentes? Ah, que eu deixei de comer tanta coisa. Não como nada que peça, não. Eu perdi tudo. Se eu falar tudo, eu estou explicando, né? Não como nada, eu como só coisa mole. Música 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 Seu Jacó, qual que é a primeira coisa que o senhor vai fazer depois que o senhor vai colocar uma dentadura? E vou procurar a coisa que o senhor mais tem vontade de comer, goiaba. É goiaba, que eu não como. Tá? Eu tenho goiaba lá em casa e não tenho, não posso comer. Eu como goiaba. É... Fruta dura. Música Música O senhor da Silva usa prótese parcial desde os 40 anos. Quando vocês vêm pra cá, o osso já está muito desgastado, muito perdido. Então ela mexe, ela mexe pra falar, ela mexe pra comer, ela mexe pra mastigar. Música O que que a senhora vai fazer que não fazia? Eu vou comer churrasco, que eu não comia há muito tempo e agora eu vou comer um churrasco. E mais o que? É, vou sorrir, sem vergonha, né? Porque agora não vou mais colocar a mão na boca, porque já estou com os dentes bonitos. E já tudo bom agora, graças a Deus. Música O que que significa, como profissional, ver uma pessoa poder fazer coisas simples? Dando dignidade a uma pessoa, qualidade de vida, que às vezes, com certeza, não teria condições de buscar um consultório particular pra poder ter o atendimento. Música Aqui nesse centro odontológico, são 11 dentistas que realizam por mês cerca de 1.700 procedimentos especiais. Ainda este ano, os centros especializados odontológicos vão receber mais recursos para melhorar o atendimento à população de acordo com a qualidade dos serviços executados. Os centros especializados odontológicos do programa Brasil Sou e Dente são centros que oferecem tratamento de odontologia especializada para o Sistema Único de Saúde, para o SUS. Todos os centros devem ofertar procedimentos de periodontia, que é o tratamento de gengiva, o diagnóstico oral, que é o tratamento e a prevenção do câncer de boca, o atendimento a pessoas portadoras de necessidades especiais, por exemplo, aquela criança que precisa de um atendimento especializado, que é portadora de algum tipo de necessidade especial, ou um adulto que tem alguma doença crônica associada e, portanto, tenha que ter um atendimento mais particularizado. Então, esses CELS também oferecem. Fazem também o tratamento de canal e fazem também as cirurgias orais menores. Então, todos os centros devem ofertar essas cinco especialidades odontológicas. Ainda este ano, os centros especializados odontológicos vão receber mais recursos para melhorar o atendimento à população, de acordo com a qualidade dos serviços executados. E hoje nós já estamos alcançando 980 centros em todos os estados da federação. Todos os centros, 100% dos centros serão visitados pelo Ministério da Saúde para que essa visita confira a qualidade dos equipamentos. Os centros serão avaliados no processo de trabalho, como essas equipes, de fato, atendem o usuário do sistema único de saúde. Os usuários dos centros de especialidades também serão pesquisados para ajudarem a avaliar a qualidade do serviço prestado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto